Vamos lá então rapaziada, vamos falar sobre quanto que um youtuber ganha hoje atualmente dentro da plataforma Eu vou mostrar pra vocês basicamente mano, eu no meu caso sou um pequeno youtuber que agora está conseguindo ganhar dinheiro com o youtube E mano basicamente eu quero mostrar pra vocês uma menina que fez um vídeo recentemente de quanto ganha um youtube com 100 mil inscritos E eu tava vendo aqui basicamente rapaziada, e olha só essa coisa, eu vou deixar, vamos reagir junto um pouco Ó basicamente rapaziada, valor recebido 1744 e 0,7 em dólares né rapaziada, aqui basicamente convertendo dá mais ou menos 9.127 reais Ela ganhou 9.130 reais apenas com o youtuber, o que que ela precisou fazer isso rapaziada? Eu vou explicar pra vocês basicamente, entendeu? Então vem comigo, se inscreva no canal, deixa o likezão Vou explicar também pra vocês quanto que eu ganho com o youtube, como que eu comecei a ganhar dinheiro com o youtube Então né, deixa o likezão e vamos pro vídeo aí que tá muito top Bom rapaziada, basicamente eu tava vendo aqui Ela fez em média 4.384.311 visualizações 4.388.311 visualizações no canal Então independentemente do número de inscritos, o que vai fazer o seu dinheiro tá lá no final do mês São as visualizações Isso rapaziada, pra quem não sabe basicamente mano, você O número de inscritos, você pode ter 10, você pode ter 15, você pode ter 20 Você não faz diferença, isso não faz diferença O que faz diferença hoje pra você ganhar dinheiro com o youtube, nada mais nada menos que são as visualizações E eu vou explicar pra vocês já já quanto a isso Vamos ver só a última vez, ela fez 4 milhões de visualizações, quanto que ela ganhou, vamos ver Então por que que as pessoas se preocupam tanto com os inscritos? Por que que o inscrito é tão importante? É igual por exemplo, digamos que você tem um restaurante Tem aqueles clientes que vêm de vez em quando, né? E tem aqueles clientes que sempre vão lá, que todo final de semana estão lá Que é os inscritos do DN, né pai? Sempre tu tá colando, se você não é inscrito do DN, se se inscreve aí Todo dia almoçam lá, entendeu? Então é mais ou menos isso aí que significa Agora eu vou colocar aqui na tela pra vocês O câmbio de 22 de maio referente ao mês de abril Ó, basicamente, então rapaziada, vamos resumir então Ela fez 4 milhões de visualizações, quase 5 E ganhou 1.636, 32 dólares Atualmente, traduzido, traduzido não Convertido em reais, dá 8.926 reais Você vai falar, mano, essa menina tá rica Ela já ganhou, só em média, por mês já tá ganhando 10 mil aí Não é que 10 mil vai deixar você rica e mais pobre Mas só que, pô, 10 mil é um dinheiro já grande pra ganhar com o YouTube, certo? Calma, calma, vou explicar pra vocês Vamos sair do PC, vamos conversar Bom, rapaziada, basicamente eu vou mostrar pra vocês O quanto que eu consegui ganhar com o YouTube apenas fazendo vídeo, entendeu rapaziada? Porque tem muita gente que acha que não dá pra ganhar Porque eu tenho um canal pequeno, realmente eu tenho um canal pequeno Não é um canal grande, é um canal mais ou menos E basicamente, rapaziada, eu consegui ganhar dinheiro com o YouTube Vou mostrar pra vocês E que nem vocês viram aí no trecho anterior Que a menina conseguiu ganhar mais ou menos, mano, uns 20 mil reais, 10 mil reais mais ou menos por mês Entendeu? Por quê? Ela fez muitas visualizações, entendeu? O YouTube, mano, ele funciona basicamente o seguinte Você precisa ter visualizações Eu vou dar um exemplo do que eu consegui tirar com o meu canal humilde de 16 mil inscritos, entendeu? Eu não tô falando de um canal de 100 mil inscritos O que que é inscrito? Basicamente os inscritos, basicamente É que nem ela falou Sobre os clientes, entendeu? Pessoas que vai lá ver seu vídeo constantemente E isso aí gerando mais visualização E nisso gerando mais visualização Gera mais dinheiro Mais CPM Então você ganha dinheiro com visualização Entendeu? Não com inscritos Você pode ganhar um milhão de inscritos Se você tiver, por exemplo, 10 visualizações Você não vai ganhar dinheiro com o YouTube Entendeu? Então basicamente tudo roda em questão do YouTube Pera aí, rapaziada Basicamente vamos lá, então Eu vou mostrar pra vocês o meu Google AdSense Entendeu? Pra quem não sabe o que é Google AdSense É hoje o que paga você pelos seus anúncios Entendeu? Mano Tem muita gente que, tipo assim Às vezes para a vida pra trabalhar com o YouTube Entendeu? Para a vida, literalmente Pra trabalhar com o YouTube Achando que vai ficar rico milionário Mas não é bem assim não, rapaziada O que que você tem que fazer? Pra você fazer vídeo pro YouTube Você tem que ser uma pessoa dedicada Esforçada E querer buscar tudo mais além Querer buscar, tipo assim O top, entendeu? Que você tem que fazer os conteúdos Tem que postar vídeo constantemente Dicas pra vocês aqui ao vivo Uma coisa que você tem que fazer, pai É postar vídeo todos os dias Ter frequência com o seu canal Que, mano, vai dar mais certo Entendeu? Postar vídeos com qualidades Não qualquer coisa Que nem eu posto meus vídeos Parece que é ruim Mas não é Porque eu boto muita edição Qualidade O máximo que eu posso investir Eu invisto nele Em prol de ganhar mais inscritos Mais qualidade Mais visualização E automaticamente você vai ganhando mais dinheiro Beleza? Bom, rapaziada Eu vou falar pra vocês Nesse mês de abril Eu consegui Vou ser sincero pra vocês Eu não vou mentir Porque basicamente Eu voltei com o meu canal Entendeu? Eu voltei com o meu canal Eu quis gravar mais vídeos Eu sim Incentivei gravar mais vídeos Mas o que que acontece Esse mês Eu fiz mais ou menos Coisa de 150 mil visualização Ou um pouco menos Entendeu? Ou um pouco menos Mais ou menos Esse valor Assim Quanto que eu consegui tirar DNX? Eu consegui tirar, galera Em média 140 dólares Entendeu? Quanto que dá 140 dólares? Mano Deu em média Uns 800 Uns 800 150 reais Assim Mano Você vai falar que é pouco Vai falar que é pouco Mas pai Pra mim, cara Pra mim Eu vou mostrar pra vocês aqui Rapaziada Eu não vou esconder não Vou tentar mostrar Pros senhores aqui Olha aqui, ó Não sei se vai estar mostrando aqui 141 dólares E ali tem mais 93 dólares Que já tá caindo Porque vem caindo Cada vez mais Entendeu? Cada dia Em 15 em 15 dias Depois de ter essa conta Eu já fiz 93 dólares Vamos ver daqui uns tempos Quantos dólares Vai cair mais na minha conta E quantos dólares Que eu vou estar retirando Isso é consequente As suas visualizações Você vai fazendo visualizações Você vai ganhando Mano Tô sendo sincero com vocês Tô mostrando aí, ó 140 dólares Eu consegui tirar em média Mais ou menos 800 reais Entendeu? Eu consegui sacar pro meu banco Tudo certinho Foi uma burocracia Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Ensinando como sacar dinheiro Do Google AdSense De uma maneira mais segura Mais fácil Eu utilizei um site Uma plataforma Que mano Que pra você tirar o dólar Do Google AdSense Você precisa Querendo ou não Fazer Digamos que a conversão E pra você fazer Essa conversão Pai Você precisa pagar Eu fui no meu banco Pessoal E o meu banco Pessoal Cobrou de mim 50 dólares A cada transação Vamos supor Se você tem 60 dólares Eles iam cobrar 50 Pra transformar Só 10 dólares No que você vai receber Então tipo Não compensou Então eu me recorri A utilizar alguns sites Que mano Me cobrou sabe quando? 10 reais Apenas pra mim Tá fazendo Essa conversão Então galera Basicamente eu ganhei Quase 900 reais Só com o YouTube Deste mês Por quê? Porque eu voltei Com o canal Eu quis focar no canal Em um mês Rapaziada Fora que o DN Hoje eu não utilizo Somente O YouTube Pra ganhar dinheiro Hoje não Porque meses Coisa de meses Voltei com o YouTube Pra começar a ganhar dinheiro Com o YouTube Agora E vou focar E vou tentar ganhar mais Com o YouTube Até quando eu conseguir Vou postar vídeo direto Se você não quiser Mano Se você quiser Se inscreve aí No canal Porque se você tiver Alguma dúvida Pode comentar aqui abaixo Também nos comentários Que eu vou tentar Responder todo mundo Entendeu? Então comenta aí Alguma coisa que você tem dúvida Pra eu estar respondendo vocês Que eu vou estar respondendo Todo mundo De qualquer forma Entendeu? E basicamente rapaziada Eu utilizo sites Entendeu? Eu utilizo site de skins Esse site de skins Que você faz Site de aposta Você já deve ter escutado Site de blazer Mano Tem vários outros sites aí Que você pode fazer apostas Entendeu? E nesses sites Mano Eu tenho referências Então eu consegui tirar Nesse mês Juntando com o YouTube E com sites Em médias Uns 3, 4 mil reais Só Com o YouTube Juntamente com esses sites Então galera Eu vou falar pra vocês Dá pra ganhar dinheiro com o YouTube? Dá Mas você tem que ser esforçado Você tem que ser dedicado Então vai na fé Eu confio em você Se você quer ser YouTuber Comenta Deixa o like aí Se inscreva no canal também Porque eu vou postar mais dicas Pra vocês Vou postar mais dicas Só pra quem tiver Se inscrever no canal Se inscreve aí agora Ativa o sino de notificações Que eu vou postar mais dicas E aí mano Acompanha o canal também Os vídeos do canal Que tá tendo aí Pá Entendeu? E rapaziada Basicamente é isso Mostrei aí Quanto que eu ganho Quanto que o YouTube ganha E espero aí Que vocês tenham gostado Fiz um vídeo diferente Pra vocês Vou ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau